Willis will not take no furnace Daí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje vamos trazer um Pokémon Stadium no quadro 4 players jogam A parte de minigames aqui que lembra bem o Mario Party da vida Não se esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito Deixar aqui o like maroto pra fortalecer E bora jogar Oh no, oh no, oh no Ah, eu vou ver Ai Ai, meu cara não foi Puta que pariu Meu cara tava aí pra bater o 28 E pra estar com o Tiverna Todos os músculos do meu corpo se encontrar Junto com a Magikarp Pra ajudar ela a pular Não tem noção Meu cara, pode ver o replay Vê o replay, cara Meu cara tá vindo pular o balcão Vai não Não Ó, começou já Camila, escolhe Você já sabe o que a Camila vai escolher, né? Amém, tem alguma ideia? Não Não Flaire Flaire Ô, diz onde é que é É aqui no meu lugar Flaire Analógico Flaire Vai da merda Vai da merda Vamos lá Flaire Flaire Cara, eu já tô muito exterminado nessa fala Eu sou muito horrível isso aí Tipiste, tipiste, tipiste Ah, mentira Eu cliquei só duas vezes Não fui É aqui ó É, eu fico Foi de baixo Analógico matou Analógico matou Analógico matou O que foi? Eu cliquei duas vezes pro lado Sai três O meu morreu Tem que ser na mãe Falei meu, analógico ali tá foda Pum, apertou duas vezes O meu apertou duas vezes E essa aí, sabe aí que é o seu primeiro Essa aí, de certeza Eu acho que eu errei O meu apertou duas vezes O meu também Agora Aí ó A única que eu Ah, eu morri, meu Deus Eu não morri Saca essa analogia Tem que ser na mãe Aperta não Ah, acabou assim Apertou várias vezes, cara Ah, acertou várias vezes É, não Errei tudo Não, não deu Não, não deu Acertou várias vezes Errei que tudo Será que eu acertei? Analógico não existe Ah, acertei tudo Acertou tudo Vai, merda Não tem nem como Ô, impossível jogar assim Analógico Como isso que você consegue Ah, você apertou duas vezes Merda Não, esquece Apertou duas vezes Eu acho que ele mais também Não Não, mais que o meu não Não Você vai morrer antes, tá? Nem eu vou morrer antes Olha lá, olha lá Ele roubou também Um monte Até assim Ele morreu antes A do Flare Não, cara Não, eu não morro Não, eu não morro Vai arrumar um cortezinho Para ali Eu vou te dar Porque ele não existe Não dá, cara A do Flare Não é lógico Porque ela aperta duas vezes Morreu já Ô, que saco Toda a vida é eu Que perseguição Se eu vou dar de novo Eu volto lá Não Não Pelo amor deus Vamos brincar de hidráulsa Pô, achei que ia ser Nick Tang Eu quase chorei Eu também Essa também é foda Puta que pariu Essa eu não entendo O cara aperta na hora Não sai E o cara aperta depois Vai Ah, caguei Meu tio já está dormindo Já, cara Olha para o teu tio Olha só ele para a boca Não consigo ver Por que ele está doadinho Aqui Ah Morre, graça Morre Não Ah, eu acho que o cara ia Cara, ele piscou Sabe por que? O roleto tem final de 100% É, cara Eu só vou ter status mais mil A ser de 100% Que tal O da Sniper Powder Não vai pedrar É, cara O cois de dormir ali É bufo mais 10 É claro que é teu Até o final do jogo Quem vai escolher Ser eu Todo tempo vai ficar com a mão Ah, não Essa é boa Essa não dá Essa não Como é que fica mais frita Assim Como é que é? É aqui, ó Toquezinho Toquezinho Então, aí, mira onde? As duas? Mira na coisa ali, ó Mira na direita Mira na direita E toca na esquerda Não, não, não Você foi mais Só que a mão atrás Mira na esquerda E toca na direita Não, não, não Não, não Não, não Não, não Vem pra frente Vem pro lado e pouco O meu não tá pegando Não, não sei Não tá Ninguém pegando Não, não, não Não, não Não, não Tô quase Tô quase Tô quase Tá, bora Rapaz Ah, ele pegou Ah, quase Ah, quase Ah, ali é forte Ah, ele é Ah, mentira, cara Ah, acertei Ah 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 Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu Ah, ah Pô, cara Aquele cara Quando ele não me pegou Ladrão Era o meu, cara Acho que tu tá apertando pra cima ou pra baixo É pra baixo? É só pra baixo? Eu também Não, se tu apertar pra baixo Segurar Ele vai diminuindo Não, não Se tu apertar pra baixo Ele não vai Aí tu vai soltando Ele vai soltando devagarzinho Novidade Mas o problema é mirar O mirar que é foda Neeeee Na verdade o ruim é acertar a força É Kakum na matata Ah, por que que eu sou só o Kakuzino? Kakum na matata Se eu não vou lá Lagueiro alto Deve Uh Mentira Mentira Eu sou Horribles Mentira 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 Eu fui lá pra puta que pariu Eu fui lá pra puta que pariu Eu fuzi essa pedra Vamos lá Vamos lá O que é bro? O que é bro? Pô, eu tava de primeiro isolado Tipo, eu não tinha levado a boca Eu entrei e seguida Pô, vô, vô, vô Tinha caminhando até o alto Eu comecei, eu vou e Eu entrei e seguida Tava lá da frente Se eu te errar Eu comecei um nível ali Mentira Nossa Eu comecei um nível Mas é teu caminhando Deixa o Dudu escolher uma vez, né? Chega de escolher, né? Preferir... Maniflir Fica Maniflir É até só o IB pelo menos É só o IB Não é o som só? Quer apertar o azul e a amarela? Azul e verde Foi erro que é verde no IB Eu achei que tava zoando ali Não! Os dois ali Dois trouxas Dois trouxas O que eu falei? Esse é só o IB? Essa pelo menos tem que apertar pro outro É só o IB Tem IB Puta, essa sim é quadratelo Essa é a... Não junto, né? Nossa, meu oito é um ninja Pô, vai tomar Nossa, eu nem entrei no buraco Vai, porque é o método 3.4008 doido Eu tava lá embaixo, mano Vai, deu dois Corre de novo Vai, deu dois Já sei que aquelas duas não dá pra ir Isso aí Não, essa não Vamos comer Essa não É andar e comer os tecteco no A Só que é o da direita aqui, Ander O meu não manda nenhum É o da direita aqui Não, não, para, para, pode parar Para, desce parte, desce parte Tá, tava podre o negócio Tá, tava podre o negócio Não, não dá, o cara tem que tomar os outros depois Ô, Camila ladrão O ladrão O ladrão E meu não afenerado, obviamente Sai 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 Filada Ô, ladrão Ô, mesmo Ai, vai em cima Não Ô, não Ô, e nosso ladrão, cara Ô, eu não fiz nem de ponto, mas eu só sacaneei Tomiga, eu por 250 Eu não acredito, cara, já li, cara Pela última que tu me roubou, cara Pela última, onde ali, 250 Aquela última que me roubou Menos, cara, foi 150 Não dá pra ir nesse Não, eu vou brincar, então Vamos só brincar com a gente, ali E aí, que mãe novo, né Tu ainda fez 4.700 Ô, o Inácio chegou pro lado do site Me roubou, cara Eu fiz 4.600 Ele fez 4.200 Ai, foi Hum Que baita Vai dar pra ele Eu não sei qual vai ser Eu acho que é esse aqui Tá analógico Pera, né? Outra ali era a seta de andada Eu acho que é analógico Não, é o direcional Ó, é aqui, ó É o pra cima que pula É o pra cima aqui que pula O A corre E o A pra cima pula Vai direita? É aqui, ó É aqui, ó Só pelo negócio ali É analógico pula Todos os dois são analógicos Da esquerda Na lógica e da esquerda pula Mas não, todos os dois são analógicos Ah, já caíam todos já Que bizarro, aqui a seta Eu ia ganhar Olha ali, cara Porque eu bati no ultimo, cara Ah cara Eu tava bem lá na frente e bati no ultimo Então aqui a seta aqui é o que eu bati no que legal o cara eu bati na última eu não acredito o que eu não consigo ganhar o que eu não consigo jogar E aí E aí E aí E aí Poxa, é muito vergonha Como assim, deixa eu ver na hora Poxa, é massa que quando o cara acerta ali no meio dá um orgulho Porra Ah O pior foi faltar força Poxa Ai, agora eu errei Ah, tô apertando o primeiro que eu não tirei Ah, cai na cabeça do Steel O ladrão, o Dodô me roubou duas vezes Agora, o sexto O sexto O sexto O Dodô me roubou dois na cara dura Fui lá do vídeo e ele plomp E agora? Agora cada um ganhou Ah, não tem Face Off Não tem Face Off Bom, esse aí eu já sei Muito bom, Camila Não tem nada Assim é só B e A Porque agora eu sei que é B e A Não B e A Qual a diferença de B e A e B e A? É B e A Gosta Aquela troca final eu perdi também Eu também, cara Eu já vi que não foi Eu também, cara Eu já vi que não foi Não, não dá Quero escolher o clima Cê jurou, Camila? Que malé, cara Que malé você tirou Tira isso Eu quero É foda É foda que a galera Não quiser servir na sala de cara É foda É triste, cara Ha, ha Drauzer Varela Essa não tem assim, ó Nenhum favorito A gente vai colocar aqui Certo Oi, oi, oi! Não, eu tava tão bem... Eu tava tão bem, cara. Ah, saco. Pai, eu sou o Mr. Sleep, vocês vão colocar essa frase aí. Eu sou o Mr. Sleep, rapaz. Não, tem que ser duas, se não apertar duas, eu sei o que pegar. Aham. O cara só aperta uma. Que trampo, cara. Eu trouxe 100% o meu tempo. Não, ah, muda, pelo amor de Deus. Mas aqui, quem sabe, eu tenho um sonho de não ficar muito isolado. Mas ganhamos, né? Partiu. Tupi, tupi, tupi. É só pra mim, filho. É telóficamente pra mim. Melhor, melhor. Ah, tá, melhorou. Cara, deixa pra comer de apertar o botão. Aê! 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 Eu não errei. Eu acho que eu não errei de novo, cara. Não, não tem. É um milagre. Eu já tava morto nessa moda. Maldito! Olha que coisa linda! É um milagre, cara. Esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Esquerda ou direita? É esquerda. Medi um que é esquerda. Esquerda. É. 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 Meu Deus do céu. Coisa linda! É! 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 Agora fodeu. Eu acho que deu. Eu acho que é pra baixo e pra cima. É pra baixo e pra cima. É pra baixo e pra cima. Puta que pariu. Eu já errei duas aqui. Eu vou fazer pra baixo e pra cima. É errei, merda. Errei uma sequência. Eu errei uma sequência. Olha ali, eu errei os dois final, cara. Eu botei pra baixo e pra cima. Eu errei o meio da sequência. Que merda. É. Puta que pariu, cara. Eu errei um só que ferrou e pra cima. Eu errei um só que ferrou e pra cima. Era pra cima ou pra baixo? Meu Deus. Já ferrou. Tá, eu não acredito que eu errei aqueles dois. Ah! Qual era o último? Não sei. Qual era o último, cara? Eu errei de certeza. Eu perdi com a frente. Eu errei uma perdida. Eu errei três. Eu errei três. Eu errei três. Eu errei dois. Ah! Eu errei dois. Eu errei um é o último, cara. Era o período mais último, cara. Mas no tempo. Eu acertei um deles. Eu errei do oii, cara. Eu errei pra baixo e eu perdi pra frente. Eu boi ali naquele sinônio. Meu Deus, eu sobrevivei. Eu perdi o cargo do tempo, brincadeira. Não escolhe. Agora é na seta, cara. Meu Deus. Eu vou olhando a seta. Agora é na seta. Agora é na seta. Desculpa. Eu não sou ali, cara. Meu Deus, não sou ali. Agora é na seta. Ah, esse aí é no ar. Tudo dá, eu não sou ali. Ah, eu fiquei naquele um milagre de segundo Ah, o Xô chegou Ah, de novo! Foi ali, cara, mesmo resultado, cara De novo, cara, posse boa Cara, eu não acredito, cara Tem hora que engrena, cara Quando o cara pega o time De novo, cara Ah, eu sou horrível Bah, agora tu foi verificador Por que que eu sou o único diferente dessa polva? Que bom, esse é bom O metapode aquele chifre dele dá um buff mais 10, cara O que você fez? Ah O saco Chama o furaldão Ah 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 Nossa Vocês vão gravando ouvindo Vê o replay Vê o replay ali naquela Ah 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 Eu acertei o tempo na cagada Mas eu acertei, cara Oh, com um pouco de vida de novo Eu e o Dodô Tu vai ver no replay o que aconteceu com o eu e o Dodô Olha lá Aí teve três seguidas As três seguidas o Dodô deixou apertado Eu fui na tarde que eu vou cagar Decisão, então Pô A Camila é quem escolhe as fases E o outro que se matamos O Dodô vai pegando as embarbas É isso aí Bom, mas eu tenho a função de escolher as fases, né? As fases, né? As fases Tsc 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 Ah, eu caí no final. Eu caí no final. Eu caí no final. Eu caí no final. Por que eu perdi para pular, cara? Não, meu Deus. Eu caí no final. Meu Deus, cara.